Fala galera, Vagabos aqui, manos, e nesse vídeo mostrando como que você completa rapidinho a tarefa épica para você usar o feixe de tração do Pegatron ou do Disco Voador para entregar um trator à Fazenda do Fazendeiro. Bom, o Pegatron você encontra em baús, então a maneira mais fácil de você fazer missão, com certeza, é utilizando as naves alienígenas. Então eu estou mostrando na tela todos os possíveis locais de naves que você pode encontrar na sua partida, e eu marquei em vermelho nas duas naves que estão mais perto da Fazenda do Fazendeiro, que está marcado ali em amarelo, que é para você entregar o trator, tá ligado? Tem uma nave que fica ali no complexo da colheita e outra que fica embaixo da Ponte Verde. Eu recomendo você pegar uma dessas duas naves, porque ali no complexo da colheita você já encontra muitos tratores, tá? Eu contei pelo menos uns 9, 10 tratores que você pode encontrar ali, então é bem de boas. Você pega a nave, Abduz, um trator, e leva então até a Fazenda do Fazendeiro, que é bem do lado do complexo da colheita, exatamente como estou demonstrando aí na gameplay de fundo que você completa a missão bem de boas. Tá então de novo, a maneira mais fácil, utilizando os ovnis, e não pega a Tron, e você pode pegar então esses dois ovnis que ficam perto já da Fazenda, que você completa rapidinho. Então é isso, mano, se você gostou, deixa o likezão, porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho